Oração e adoração foi assim para centenas de católicos de Canaã dos Carajás durante o feriado de Corpus Christi. Dona Delzeni ouvia atentamente a mensagem pregada durante a missa, pois para ela é alimento espiritual. Uma renovação espiritual, onde nós podemos alimentar o nosso espírito, porque se não fizermos vir na igreja, estar junto com os irmãos, só em casa fazendo as orações, não é o suficiente. Temos que vir na igreja para ter mais fortalecimento espiritual, para podermos até ser um missionário, levar a palavra, dar continuidade no trabalho que Jesus veio e fez. Para esta outra fiel, este é o momento em que é lembrado o nascimento de Jesus Cristo. Representa o nascimento de Jesus, representa o batismo, representa a nossa vida, e representa um bocado de coisa boa. Esta estudante estava acompanhada de sua família, e para ela a missa de Corpus Christi é uma das mais importantes. Corpus Christi é uma das missas mais importantes do ano, e ela vem para representar um dos momentos mais bonitos da nossa fé, que o que é ser católico. Ser católico é acreditar no corpo e no sangue de Jesus vivo. E Corpus Christi hoje representa isso. Várias missas foram celebradas durante o feriado de Corpus Christi em todo o país. Em Canaã dos Carajais não foi diferente. A missa foi ministrada pelo padre Peterson na paróquia São Pedro e São Paulo, matriz da cidade. Nos remete à primeira missa que Jesus celebrou na quinta-feira santa. Então temos que celebrar a santa missa, e é depois da missa que a gente sai em procissão. A programação encerrou com uma procissão. Os fiéis saíram da matriz, fizeram um percurso pela avenida Uene Cavalcante, e a bênção final foi dada na Praça da Bíblia, centro de Canaã. Essa procissão foi instituída na igreja pelo Papa Urbano IV, no ano de 1264. Qual era o objetivo? É de fomentar no coração dos fiéis uma fé mais viva, uma fé mais eficaz na presença real de Jesus na Eucaristia. Então fazemos a adoração e a procissão nas ruas para testemunhar e vivenciar a nossa fé na presença real de Jesus na Eucaristia. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto